Como você acabou de ver, durante o Festival da Mantiqueira, foram anunciados os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura, que dá 200 mil reais para cada ganhador. Entre os títulos da categoria Livro do Ano, Autor Estreante, que premia romances de estreia, estão Perácio, Relato Psicótico, de Braulio Mantovani, O Dom do Crime, de Marco Luquezzi, Mais Novo Imortal, da Academia Brasileira de Letras, e Os Malakias, de André Del Fuego, que é colaboradora do Entre Linhas. Na categoria Livro do Ano, aparecem nomes como Carola Saavedra, Autora de Paisagem com Dromedário, Evandro Afonso Ferreira, com Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, Nelson de Oliveira, com Poeira, Demônios e Maldições, e Joca Rainer Sterron, que também é colaborador do Entre Linhas, com Do Fundo do Poço Se Vê a Lua. Informações e a lista completa dos finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura estão no site da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.